Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, isto aqui é um Hyundai i30 GLS motor 2.0 gasolina, ele é ano 2012, esta aqui é a versão top de linha, câmbio automático, teto solar, acabamento interno revestido em couro. Vamos aqui aos detalhes deste belíssimo hatch, é um veículo que apresenta um design bem esportivo, o retrovisor é com pisca, possui aqui rodas de liga leve, aro 17, perfil do pneu é 225 barra 45, os pneus estão em ótimo estado, ele tem manual e chave reserva, o acabamento cromado pegando aqui a grade da parte dianteira, os faróis da loja, nos faróis de neblina, é um carro completo de série, com excelente acabamento, o desempenho dele é excepcional também, motor 2.0 gasolina, o acabamento interno, como eu disse, é revestido em couro, os vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos irrebatíveis, travas também elétricas, aqui os bloqueadores de vidro, a maçaneta da parte interna é cromada, aqui você vai ter o ajuste de iluminação do painel, o ajuste do próprio volante, aqui você terá o ajuste de altura do banco do motorista, bem como o ajuste de encosto, uma olhada nos bancos do veículo, ele é um carro que apesar de apresentar toda essa esportividade, não deixa de lado a segurança, muito menos o conforto, é um veículo aqui composto por 10 airbags, é um carro bem seguro, tem freios ABS, cintos de três pontos para todos os ocupantes do veículo, vamos olhar aqui no teto solar, ele tem aquela veneziana, você fecha ela manualmente, mas o teto solar, a parte de vidro é elétrica, vou ligar o carro aqui para vocês, como é um veículo ano 2012, ele está com 101 mil quilômetros, a quilometragem está na média, em relação ao ano, notem que a chave é estilo canivete com alarme, ele tem manual e chave reserva, é uma direção aqui elétrica, se não me engano, é um carro que vai oferecer uma excelente dirigibilidade, os controles de som no volante, aqui do lado direito os controles do piloto automático, do lado esquerdo os controles de som, o computador de bordo fica neste botão aqui, a frente no painel, você tem todos os detalhes aqui em questão de consumo, o som é o original MP3 player, ar-condicionado digital, tem ar quente, desembaçador, olha aqui nos detalhes, aqui é o porta-copo, porta-objetos, o câmbio é um câmbio automático, a manopla dele é cromada, lembrando, este aqui é um Hyundai i30, motor 2.0 GLS, esta aqui é a versão top de linha com teto solar, ano 2012, para você que está querendo saber o preço deste carro, acesse nosso site, classificarros.com.br, ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamento, uma olhada aqui no design das rodas, na parte traseira, estão em perfeito estado de conservação, essas rodas que atraem bastante o público aqui, de quem gosta deste carro, oferecendo um design excepcional aqui a Hyundai, apesar de ser um hatch, ele traz também um ótimo espaço interno, três encostos de cabeça, lembrando que são 10 airbags, você vai ter airbags aqui nesta área também, airbags de cortina, airbags laterais, os bancos são bipartidos e rebatíveis, o que amplia ainda mais seu espaço no porta-malas, eu vou mostrar aqui para vocês, já já, mas antes, para você que quer conferir as fotos, obter mais detalhes, e até mesmo enviar uma proposta online, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, o veículo também tem sensor de estacionamento, vamos aqui ao porta-malas, a abertura pode ser feita aqui na própria tampa, o porta-malas também com um bom espaço a oferecer aqui, essa rede é o original de fábrica, vou mostrar o estepe do veículo e as ferramentas, nós acho que todos se encontram em ordem, lembrando que tem manual e chave reserva, você que está procurando um hatch imponente, um veículo de extrema qualidade, motor com excelente desempenho, é um carro seguro, com excelente design, você que procura um semi-novo completo, esse é o carro para vocês, isso aqui é um Hyundai i30 GLS 2.0 gasolina, ano 2012, esta é a versão top de linha, com teto solar e câmbio automático, acabamento interno também revestido em couro, um veículo que está à venda aqui na Clássica Carros, rua Carolina Florencia, número 410, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 2019-3243-6665, e acesse classificarros.com.br, e aí meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!